Presta atenção, hein? Out there, man. E essa vez eu vou te mostrar pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você, meu fono de estação. É isso aí! É isso aí, não é? É isso aí, não é? É isso aí, não é? Foi lindada Foi lindada Foi lindada Quando eu tenho raiva Chupo de até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus o mundo Rolada é por cabeça Chupo de até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus o mundo Rolada é por cabeça Vai se depender de mim Vai se depender de mim Tu vai morrer na punheta Sua bichinha safada Cê só quer dar pra ser bobada E eu sou muita femininada Vou dar pra toda essa balada Vou dar pra toda essa balada Bate até minha quebrada Eu sentando você sentada Me sentar eu não tenho nada Seu vacilão, tô vacinada É você e tô arrumada E tu vai conseguir apertar Eu vou tirar minha camiseta Vou tirar minha seta Chupupu, chupupu, cessa E tu vai morrer na punheta Sou com quem é o sol Seu vai melhor da sentireta Coitada 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 Amor é a felicidade Isso não é uma canção É uma profecia Liga minha dívida com teu mão Obrigado!